Copa Centro-Oeste, em Goiânia, lançamento de Donizete para Túlio, que mata no peito e faz. Vila Nova 1, Gama 0. Maravilha! Agora, Carlos Alberto Cruza e Rodriguinho, bem tranquilinho, empata para o Gama. 1x1. Quem fez este gol? Ayrton bate a falta. Túlio chega a tocar na bola, mas o árbitro dá gol de Ayrton mesmo. Final, Vila Nova 2, Gama 1.